Música Eu venço, mas quando eu vim, eu aprendi comigo mesmo. Quando eu vim, eu já trouxe. Quando a senhora veio... Quando eu vim, quando eu casei, eu já sabia. O que eu faço, eu já sabia. Aprendi com 9 anos também. Com 9 anos? Aprendi comigo mesmo. Sozinha? Deu um cobreiro na minha perna. Eu tinha 9 anos. Eu estava trabalhando com a minha mãe. E a minha perna ficou enorme. Até oito é a marca. Ah, é? É. Aonde que é? É aqui. Aí, esse fundo aqui é o cobreiro que deu aqui. Ah, é o cobreiro. Daí a minha perna estava nessa, o surdo inchado. Aí, eu fui para o primeiro dia, não aguentei. E o segundo dia, de novo, não aguentei. E a febre estava muito alta. Daí a minha mãe falou, vai deitar, eu tiro a minha perna e a sua. E depois a gente vai embora. Eu falei, tá bom. Mas daí eu estava sentindo muita febre. Tinha um corguinho que passava assim, para baixo da empreitada. Daí eu fui me arrastando. Foi gatinhando mesmo, porque eu não aguentava a parada de pé mais. Foi gatinhando, daí cheguei lá. Acho que já foi por Deus. Ali tinha uma latinha. E o mato que eu ia usar estava ali. Daí eu se arrastei até na beirinha d'água. Peguei a minha canequinha d'água. Peguei seis gainhos de vassoura rainha. E ponhei naquela água. E sem pensar, eu rezei a oração. Que até hoje não existe em lugar nenhum, nem na Bíblia não tem. E daí eu aprendi. Aí eu voltei. Aí eu fui me arrastando debaixo da sombra. Fiz isso. Virei a aguinha lá no lugar que eu tirei. Peguei o matinho. Deixei no sol lá. E subi para cima. Fui deitado debaixo da árvore de novo. Acabei até dormindo. Acordei quando a minha mãe me chamou para a gente ir embora. Eu já não estava com aquela dor terrível na perna mais. E daí a minha perna tirou. D. Maria, conta para as pessoas da cidade o que é cobreiro. Cobreiro é... Saem os carrosos vermelhos. Aí depois ele vai transformando em uma ferida e vai comendo tudo a carne. E dói? Dói. E fica só o osso. E a coceira é demais. Muita coceira? Nossa. Fazia quanto dia que a senhora estava com esse cobreiro? Fazia mais ou menos uns 5 dias que eu estava com ele. Já estava no osso aqui. Já estava no osso. Ah, já estava no osso? Já estava no osso. O cobreiro... Qual que é a origem do cobreiro? Como que a pessoa pega cobreiro? Olha, o cobreiro não é dizer que você passou perto de uma cobra, relou nela, ela da cobreiro, passou perto da aranha da cobreiro. Não é. O cobreiro você pega ele, só quando eles estão no casalamento deles, daí a fêmea que tem o cobreiro. A cobra? Tanto a cobra, como a aranha, como o sapo, todas são iguais. Ah, de três... A cigarra também. A cigarra também, a nela cobreiro também. Mas não é dizer que você vai passar, vê um bichinho cantando, vai passar embaixo, ah não, vou pegar cobreiro. Não, pega não. Não. É só na época do... Casalamento. Casalamento, aqui você pega cobreiro. Tá, mas tem que passar perto, perto quanto assim? Não, tem que passar, porque daí eles jogam água e naquela água cai na seca e pega cobreiro. Ah, eles jogam na água na pessoa? Jogam água e aquela água é quem inala cobreiro. Não é dizer que eu vou passar e... Ah, não vou passar pela aranha, porque ali tem cobreiro. Não tem. Vou pegar um sapo, não vou pegar, porque vai pegar cobreiro na minha mão. Não pega. É só nessa casinha. Tá certo. E tem proteção contra cobreiro ou não? Não tem. Pra não pegar? Não tem. Não tem? Não. Você pode estar com a melhor roupa que tiver. Se não pega naquela parte, tá bem coberto na mão, pega, não adianta. Ah, então, aí você tem que pegar na pele. Pegar na pele. Se tiver coberto com roupa, então não pega. Eu acredito. Se a roupa tiver, pode até que naquela hora você não pegue. Mas se você cortar, descer aquela mesma blusa. De novo, você pega o cobreiro, o cobreiro fica ali na roupa. Ah, o cobreiro fica na roupa. Fica na roupa. Tá certo. E outras coisas que pega, assim, que a senhora benzes também, o que que é? Vento virado, ar. Benza tudo. Qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa. Mas o que que tem mais aparecido pra senhora aqui? Cobreiro, o que mais? Cobreiro não é tanto. Cobreiro não é tanto? Não, cobreiro é pouco. É pouco. Uma vez por ano, parece um, dois. Porque vai dar época, né? Não é sempre o ano inteiro que tá pegando cobreiro. Não é assim. Às vezes você passa um ano, dois, você não pega. Mas, dona Mari, me explica uma coisa. Como que a mãe sua largou a senhora sozinha, a senhora passando mal, assim, com esse cobreiro? Como é que é isso? Não, ela não... Ela não estava... Eu estava, não, nos pés despreitadas. Ela estava na metade despreitada, Carpino. Estava pertinho mesmo. Vendo o cadáver para mim. Não melhorou nada, filho. Falei, não. Ela achou que ia melhorar sozinha? Não, ela precisava tirar. Porque quando eu entrava, naquele tempo, era tipo escravo. Não, ela não podia largar a despreitada. Ah, não podia largar? Não, porque ainda era tempo de escravidão. Então era mais importante terminar em preto do que cuidar da filha. É, nem não era importante. Era obrigado fazer aquilo. Não podia largar o serviço. Deus do céu. Era escravo, era trabalho de escravo. E eu com nove anos, eu ainda alcancei a escravidão. Um resto da escravidão. Ali era, é, eles mandavam, dava cá para você morar e mandavam na sua vida. Eu sei, era uma peteca na mão deles. Puxa, né? E eu no avião já tirava, quase uma empreitada. E o que eu não podia tirar, minha mãe tinha que me ajudar. Aquela empreitada, ele chegava e media e tinha que sair aquela empreitada, nem que fosse enterrada da noite. Então, a senhora falou que foi deitar ali no lado do corvo, né? Foi. E achou já a planta. Mas como a senhora sabia que aquela planta era boa para cobrir? Eu não sabia. Eu fiz sem saber. Intuição. Intuição. Foi coisa que, acho que foi iluminada por Deus, eu ter achado aquilo. Sério, Deus teve dó de mim por ver que eu estava, né? O sofrimento que eu estava tendo, sabia da nossa vida, sabia a escravidão que a gente vivia. E a senhora teve outras experiências assim também, não? Eu já, nossa, vem gente aqui doidada para cobrar cobrir. Vem gente aí que tem até, vai, vem aqui primeiro, pergunta para mim se eu faço. Eu, na parte do corpo que está, eu digo que faço. Eles falam, mas eu vou, não tem problema. Beber, eu nunca, eu nunca bebi. Mas para mim enfrentar o ser, aonde está o cobrir, tem que beber. Eu digo, pode beber, eu não vou dar emeto de beber. E eu apenas vou fazer um pedimento. Pode beber, pode beber à vontade. E a oração que a senhora faz, é a mesma que a senhora aprendeu lá, criança ou é outra? Eu modifiquei um pouco. Oração eu sei fazer. E a senhora só benze cobrir ou outras coisas? Não, eu benzo criança, benzo qualquer coisa, benzo qualquer coisa, qualquer tipo de doença. Ah, é? Benzo. Se eu pedir para a senhora benzei, a senhora benze também, então? Benzo. Ah, eu queria, então. Benzo, sim. Como que eu faço? Benzo. Pode ser agora? Pode ser qualquer hora. Pode ser? Mas aí eu deixo a câmera ligada, aí a gente, tá bom? Pode ser? Mas só porque eu vou dizer, ninguém vai ouvir. Não tem problema. Não. A senhora não pode falar, não pode gravar ou não? Não, não é bom que grava, acho que não. A senhora acha melhor não, né? Eu benzo, mas ninguém sabe que eu rezei. Não, mas aí a senhora vai rezar para dentro, ou como é que vai ser? Eu rezo, mas não rezo em voz baixa. Ah, é em voz baixa, né? É, eu rezo em voz baixa, mas pode filmar, então. Pode filmar, mas não veio rezando, não. Falando, né? É, falando, não. Eu vou lá buscar os ramos. É. Vamos, posso ver a planta que a senhora vai pegar? É, é. O primeiro besimento que eu faço é com a ruda. Aí, se não resolver, daí vai indo, vai indo até que chegue outra coisa. Eu queria que você mostrasse a vassoura rainha também. Ah, eu mostro. Bom. Eu só encontro aqui. Eu acho que eu sei qual que é, mas o povo não sabe, né? Não, né? A vassoura rainha só acerta a vez é cobrir. Nada mais. Parece que eu vi ela. É essa aí, né? É essa aqui. É essa aí mesmo. É. Só acerta a vez é cobrir, só. Fica mais nada. Essa é a vassoura rainha, então. É. É um tipo de vassoura, né? É. Só que eu já não posso, eu não barro terreiro com ela. A senhora não barro terreiro com ela? Por causa do... Porque já usa pro besimento, né? Eu não posso barrer terreiro, barrei nada com ela. Vassoura dela não posso fazer. É respeito, né? É. Quantos galinhos que a senhora pega? Seis. Seis. Mais alguma, você vai pegar, não? Só isso. Só isso, né? É. Eu vou botar a câmera aqui. A senhora vai ficar atrás de mim, é isso? É. Vai ficar atrás de mim. Meu nome, é? Francisco. Eu vou botar a câmera aqui, eu vou botar a câmera aqui. A senhora tava falando que a senhora vence pra curar a doença, né? Pra curar a doença. Outra coisa, não? Outra coisa, não. Dinheiro também, não. Dinheiro também, não? Não. E questão de amor, assim, quando a pessoa tem dor de amor, doença de amor, como que é? O que que a senhora faz nessa hora? É, tem umas coisinhas também, mas eu tô querido dizer fora da câmera. Ah, fora da câmera, tá bom. Não tem problema, então. Então não precisa nem falar, então. Tá bom, eu entendi a história. É, coisa que é pra ajudar o próximo, eu faço. Que é pra ajudar, a senhora tá fazendo? Pra ganhar dinheiro, não. E pra prejudicar o outro? Também não. Ih, ainda piorou. Piorou. Eu quero ver o próximo feliz, mas não usando, e não gosto de vantagens também. Não gosto de querer ser maior do que o outro, porque eu sou uma pessoa muito humilde demais. Tá bom. Então, não faço esse tipo de coisa. A senhora passou esse dom que a senhora tem de beijamento pra outra pessoa ou não? Não. Mas e a senhora não passou porque não pediram ou porque a senhora não quer passar? Olha, eu vou dizer pra você. Você não aprende nada. Se eu ensinar, ninguém aprende. Então a senhora acha que a gente já traz com a gente? Traz com a gente. Se aprender, não... Não é? Não presta? Não. Você tem que fazer... Você faz aquilo que você tem o dom de fazer. É pra isso que eu digo pra você. A gente aprende vivendo. Mas o outro, se não, você não aprende. Se aprender, não dá certo. Você não vai muito longe daquilo. Não, né? Não. Que nem eu, Benzo, cobreiro. Os tipos que as pessoas vêm aqui. Eu, Benzo, ninguém fica sabendo. O pessoal é perguntar. Mas o que é que é curioso, né? É verdade. O que aconteceu? O pessoal tá com a perna tudo inchada, tá com a barriga inchada. Mas onde é que era a doença? Eu digo, era de aparco pé. Não conta onde foi. Nem tem o direito de contamento. E eu tenho uma responsabilidade muito grande com as coisas que faço. Eu pensei que o pessoal bebe, pra não... De vergonha de me encarar. Eu digo, não. Eu sou uma pessoa velha. Sou uma pessoa de responsabilidade. O meu dito. Falei? Falei, eu vou fazer, porque se você não fizer, você vai morrer. Porque o médico não cura, cobreiro. O médico não cura. Então, por exemplo, agora a senhora me benzeu. A senhora entrou em contato com o meu problema. Mas a senhora não vai me falar. Não. Tá certo. Porque não precisa falar. Não precisa falar. Porque o que a gente faz, já diz tudo. Não precisa. Tá certo. E assim, a senhora não dá receita a planta, banho, pras pessoas? Nada disso. É só oração? Só oração. Seu negócio é só oração? Só oração. E a bíblia a senhora nunca usa? Não sei ler, né? Eu não sei ler. Tenho bíblia e a fia, que de vez em quando lê pra mim. Mas eu não sei ler. E a senhora não sente falta de saber ler, escrever, não? Sinto. Sinto muito, mas faz a fia, né? Nunca quis aprender? Eu queria, eu quis, mas no tempo que eu podia, eu não tive, não pude, meu pai não deixou. Depois, agora depois que eu fiquei, comecei a cuidar a fiarar, de trabalhar, eu não me interessei mais. Teve ali, mas também um ano só pra adulto, um ano também, dentro de um ano, foi muito pouco, né? Mas a senhora sabe assim não o nome? Nada. Nem o nome? Não. É o dedão mesmo, então? Sou um alfabeto no nascimento, né? Tudo tá bom, né, mãe? Nossa, eu gostei muito de falar com a senhora. Eu não vou estar com o nosso site. E aí, eu vou estar com o meu ombro do meu trabalho. E aí, eu vou falar com o meu trabalho. Eu vou falar com o meu trabalho, às vezes. É o meu trabalho que eu tenho a fazer. É o meu trabalho. É o meu trabalho que eu tenho a fazer. Legenda Adriana Zanotto